Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento! Alcance o resultado desejado! Acesse agora mesmo! Produzvideo.com Produz vídeo Antes de começar o vídeo, eu vou deixar para você, na descrição, um link com uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, para que possamos ter mais relevância aqui no YouTube. Vamos crescer juntos, que a nossa motivação é motivar você. Confira o vídeo de hoje. E se hoje fosse o seu último dia? Ninguém tem o privilégio de saber quando o seu tempo acabou. Talvez se o fizéssemos, viveríamos a vida de forma diferente, em vez de existir. Talvez viveríamos essa vida ao seu potencial máximo. Talvez fazeríamos mais. Talvez se pudéssemos ir atrás de nossos sonhos com mais intensidade, talvez não desistiríamos tão facilmente. E se hoje foi seu último dia? E se hoje foi seu último dia? Você pode dar mais? Você está focada? Hoje, quando seu corpo dizer para você ir com calma, diga seu corpo isso. Não hoje. Hoje é diferente. Hoje eu vou ter sucesso. Eu vou conseguir, não importa o quê. Eu vou alcançar meu objetivo. Eu vou alcançar meu objetivo a qualquer custo. Eu sei que eu tenho o poder de atingir e até mesmo ultrapassar o meu objetivo. Eu sei que eu sou poderoso. Eu sei que eu sou forte. Sim, será difícil. Sim, haverá tempos difíceis, obstáculos, inimigos e pessimistas. E aí você estará provando que todos estão errados. Lá você estará mostrando que você não vai desistir. Você é um campeão. Empurre-se ao nível de um campeão. Eu sei que você tem mais. Você não é fraco. Você é uma máquina. Mais esforço. Nada vale mais que esse momento. Dê tudo de si. Deixe cada grama de energia neste dia. Você quer ser ótimo? Mostre sua grandeza. Mostre seu caráter. Mostre seu coração. Cada minuto de cada dia. Deixe tudo lá fora. Como se não houvesse amanhã. E um dia você vai olhar para trás com orgulho da vida que você criou. Através do coração, coragem e pura determinação. Não tenha medo. Eu posso não ser o mais talentoso. Eu posso não ser o mais forte. Eu posso não ter as oportunidades dos outros. Mas marque minhas palavras. Eu sou o maior trabalhador. Vou dar mais do que qualquer outro humano para alcançá-lo. Marque essas palavras. Você se lembrará do meu nome. Quando alguém disser... Você nunca vai conseguir. Você não pode fazer isso. Você é muito fraco. Você é um fracasso. Você não é ninguém. Eu sou poderoso. Eu sou uma máquina. Sacrifique até chegar ao topo. Não importa o quão difícil seja. Eu vou lutar com unhas e dentes. Este é o meu ano. Sinta o poder. Sinta o poder. Você está chegando perto. Você vai conseguir. Ninguém vai atrapalhar meus sonhos. Ninguém tem o direito de tirar esse manto de mim. Eu vou sacrificar até chegar ao topo. Olha, se você chegou até aqui. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo que você acabou de assistir. Eu gostaria de dar algumas informações. E peço que você assista esse vídeo até o final. Eu tenho aqui na descrição desse vídeo um link com uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. É gratuito. Basta você clicar no link e preencher seus dados que você vai receber o áudio MP3 com uma hora de motivação. Tem também todas as informações do nosso programa de desenvolvimento comportamental que é sucesso no Brasil. Mais de 2 mil pessoas já adquiriram o Metamorfose em 21 dias. Tem também as informações sobre as nossas palestras motivacionais. Eu e o Daniel Zabotto temos rodado o Brasil fazendo palestras em várias cidades e também em algumas empresas no formato Incompany. Gostaria de pedir que você me seguisse também no Instagram. Todos os dias eu publico frases motivacionais que com certeza irão motivar ainda mais você. Basta me seguir no arroba Nando Pinheiro Oficial. Não se esqueça de se inscrever no canal. Verificar se você está com o sininho ativado para que você receba os nossos próximos vídeos. E para finalizar, agradecer demais a sua audiência e por você estar assistindo até agora esse vídeo. A você que tem prestigiado o nosso trabalho. Sem você, nada disso seria possível. Muito obrigado e até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.